Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande Mora no meu coração Teu braço é a ponte na escuridão Seus olhos iluminam minha vida Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios Nunca desvendou Por isso que eu sirvo esse meu Senhor Que tem todo o controle em suas mãos Braço de ferro, punho de aço Esse é um Deus que eu conheço Quando decide não muda decreto Faz o fim virar começo Não ouve conselho, não pede favor Não manda regalos a pregador Decide e faz O sol se esconde diante da glória Toda a eternidade é o começo da história E todo o universo é pequeno demais É só um arquivo na sua memória Adore em pé, pule, chore e grite Irmão acredita que se Deus existe Eu lutar por você Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande Fora do meu coração Teu braço é a ponte na escuridão Seus olhos iluminam minha vida Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou Por isso que eu sinto esse meu Senhor Que tem todo o controle em suas mãos Preço de pé, pule de aço Esse é o Deus que eu conheço Quando decide não muda decreto Faz o fim virar começo Não ouve conselho, não pede favor Não manda regalos a pregador Decide e faz O sol se esconde diante da glória A eternidade é o começo da história E todo o universo é pequeno demais É só um arquivo na sua memória Adore em pé, pule, chore e grite Irmão acredita que se Deus existe Ele luta por você Ele luta por você Ele luta por você Quem pode dar uma salva de palmas? Bem bonita Eu quero agradecer